E aí, Leozão aqui do canal... Canel? Oh meu Deus, eu tô Felipe Netando aqui do canal Estratégia em Games e eu tô trazendo um vídeo de Transport Fever 2, é um vídeo que algumas pessoas me pediram. Eu já fiz alguns vídeos desse tipo anteriormente, mas eu vou criar esse vídeo novo, atualizando aí, começo de 2021. Embora o jogo não tenha tido tantas atualizações relevantes nesse sentido, eu acho que vale a pena fazer esse vídeo gameplay com dicas de como ter um bom início no game para que você tenha uma economia boa e que não haja necessidade muito, digamos, latente de ficar pegando empréstimo toda hora e você fica aquela corrida atrás do rabo ali o jogo inteiro e não consegue evoluir. Eu vou criar um novo jogo para mostrar que qualquer mapa, qualquer cenário, é possível você fazer uma análise inicial e essa parte é a mais importante de tudo, que é a análise para você identificar aonde você vai começar a explorar a economia da sua empresa de transporte de logística. Então eu posso colocar qualquer coisa, eu posso colocar o clima seco, o tamanho grande, vamos colocar a quantidade de cidades alto, indústrias também, e assim a gente vai começar. Não é importante o cenário, qual que é o bioma, isso não interessa muito. O que interessa aqui para nós é pegar o mapa aleatório, fazer uma pequena análise, uma breve análise para identificar potenciais ali, locais com potencial, digamos, adequado para que a gente possa ter uma lucratividade inicial. Uma coisa que eu vou dizer já de antemão, que é o seguinte, primeiro a gente pode colocar custom settings aqui, então eu vou deixar sem mod nenhum, tá? Eu não quero mod aqui no meu jogo, porque... senão vai ficar diferente do seu jogo, então vamos partir do princípio que a gente não tem mod nenhum. Então o clima aqui é seco, cidades americanas, veículos americanos, tudo... E a dificuldade, eu pensei em colocar no hard, mas eu acredito que a maioria das pessoas vai querer jogar no médio. Então, para ficar um guia mais de acordo com a jogabilidade da maioria das pessoas, vamos deixar na dificuldade média, mas comparado à dificuldade média para hard, a diferença não é muito grande não. Você pode ver no meu canal aqui alguns gameplays anteriores, e eu tenho várias jogabilidades aí na dificuldade hard e não é tão difícil assim não, tá? Então vamos começar no ano 1900, também pegando uma média, não vou começar em 1850 porque fica muito... a variedade tecnológica é muito pequena, então a gente não tem muitas opções. Já em 1900 a gente ainda não tem muitas opções, então não é uma vantagem começar nesse ano. Eu gosto muito de começar em 1850, quando eu estou fazendo aquele gameplay mais longo, quando eu vou fazer uma série. 1850 é legal porque você vai acompanhando a progressão, a evolução das tecnologias, tanto da parte ferroviária quanto da parte rodoviária, mas... E outro detalhe, para quem não sabe, os aviões surgem no jogo em 1920. 1920, não é exatamente preciso de acordo com a realidade, mas no game 1920 surgem os primeiros aviões, os primeiros voos comerciais, que você pode naturalmente começar a colocar esses aviões, né? A gente sabe que bem no início do século a gente teve os primeiros aviões lá, os irmãos Wright, o nosso Santos Dumont, mas os voos comerciais começaram um pouco mais tarde, e a gente começa com uma linha de aviões alemães, né? Os Junkers, em 1920. Porém, isso não será coberto aqui nesse gameplay, não vamos falar de aviões, estamos em 1900. Em 1900 a gente trabalha com três tipos de transporte, transporte marítimo, rodoviário e ferroviário, mas o nosso objetivo aqui é analisar o nosso mapa, que vai carregar a qualquer segundo, e identificar potenciais locais de como que possam trazer alguma lucratividade, não tem nada garantido, mas eu vou mostrar como eu começo todo o jogo, todo o gameplay que eu faço de transporte Fever, e eu já fiz vários. Então, o primeiro momento, vamos carregar, está carregando agora e em qualquer momento vai aparecer a telinha do jogo, o loading é demorado, eu não estou editando, eu estou com problema no meu Premiere com áudio na última atualização, não sei o que se trata, mas o meu áudio está metálico e está horrível, mesmo depois do tratamento, não fica uma qualidade boa, então eu não estou editando vídeos no momento. Mas vamos lá, já carregou o mapa, então eu estou aqui com o meu mapinha bonitão, o clima seco carregado, e a primeira coisa que a gente faz é dar uma navegada e procurar potenciais, cadeias produtivas, seja transporte passageiro também, é uma outra opção, marítimo, eu não costumo iniciar minha primeira, meu primeiro transporte com trens ou com barcos, por quê? Porque eles são mais caros, e a gente tem um dinheiro, vou pausar aqui para a gente começar a analisar, a gente tem um dinheiro limitado, a gente tem 10 milhões, e nesses 10 milhões, a gente tem, está tudo zerado, olha que maravilha, eu estou no médio, eu tenho 10 milhões de empréstimo, então a gente tem juros de empréstimo com passagem de período, então a gente pausa, é a primeira dica, pausa o jogo antes de começar, senão você vai começar a perder dinheiro, então nós estamos aqui, 20 de janeiro, já deixei passar até bastante tempo, mas vamos avaliar aqui o que a gente pode fazer em torno das cidades, primeiro, o que a cidade precisa? Aqui a cidade Providence, como exemplo, ela precisa de tijolos, e precisa de pão, ou materiais de construção, como você preferir, pão, a gente precisa de fazenda, e a indústria de processamento de alimento, fazenda tem uma aqui, eu tenho outra aqui mais distante, e eu tenho aqui processamento de alimento, aqui é interessante, eu posso colocar uns caminhões, para levar os grãos para esta indústria, e levar para Providence o pão, já é um potencial caminho, para a gente ter um lucro interessante, eu não vou ficar analisando o mapa inteiro, até mesmo, porque senão o vídeo vai ficar extremamente entediante, e eu acho que aqui, eu quero passar a ideia para você, de como fazer esse tipo de análise, o que pode ser bom, e onde a gente vai começar, então vamos continuar nosso giro aqui, tijolos também é interessante, mas eu não tenho nada aqui, para poder fazer tijolos, não tem nem fábrica aqui perto, e nem a nossa matéria, que é a pedra, então vamos seguir aqui, temécula, nome bem esquisitinho, aqui temécula, nós temos o petróleo, o posto de petróleo, aqui nós temos a refinaria, e ele precisa de combustível, mas nós não temos a fábrica de combustível aqui perto, então não é tão interessante, Fresno, Fresno também precisa de comida, temos fazenda, duas fazendas aqui, só que do outro lado a gente tem a fábrica, mas ele precisa também de tijolos, tijolos não tem nenhuma fábrica aqui perto, tem a pedreira aqui, e a fábrica aqui, mas está bem longe da nossa cidade, já San Luis, pode ser interessante, San Luis já tem outro lugar legal, pedra, aqui nós temos a fábrica de material de construção, ou tijolos, e San Luis vai receber, essa, Miami também, só que Miami está mais distante, e a gente tem aqui, olha as montanhas, os canyons que a gente tem aqui, então não é muito interessante, porque para a gente chegar, para entregar aqui em Miami, nós vamos ter que transpor esses canyons, e é muito caro fazer túneis, no início do jogo não é viável, Omaha, Omaha nós temos aqui, a necessidade de ferramentas, e combustível, então ferramentas aqui, a gente precisa de planks, que são as tábuas, que vem de madeira, não, não tem nada aqui legal, madeira também não tem, então a gente tem que seguir aqui, já achei dois lugares, lembrando aqui, os dois lugares são, San Luis, que é potencial muito legal aqui, e lá na outra extremidade, Providence, então vamos continuar aqui, eu coloquei um mapa grande, não é o maior mapa que tem, outra dica, existe um mapa megalomaníaco, que é um mapa que quando você começa a jogar, ele não está habilitado, você tem que alterar uma configuração, um arquivo do jogo, para poder habilitar o megalomaníaco, que é um mapa muito grande, e se você não tem um hardware muito bom, pode lagar demais, então toma cuidado, fica atento aí, se você quer jogar megalomaníaco, garanta que você, certifique-se de que você tem um hardware, pelo menos razoável, para rodar o Transport Fever 2, ok? Aí eu tenho Pomona, Pomona, ele tem aqui, a necessidade, desses goods, que são mercadorias, que são produtos em geral, então eles generalizaram, em forma de goods, ou bens, então a gente tem aqui, a necessidade também de maquinário, não tem nada, maquinário é mais complexo, tá, maquinário, a gente precisa de uma série de produtos, e não é recomendado começar, porque a primeira cadeia, você tem que pegar mais simples, você simplifica, porque você precisa capitalizar, monetizar, gerar uma receitazinha inicial, que vai ser bom para o seu mid-game, agora Westminster também, não tem nada interessante, flint, 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 gasolina, é interessante, tá, mas a gente precisa de uma, não tem nenhuma fábrica aqui, ó, a gente tem a refinaria, o posto de petróleo, mas não tem nada, a refinaria do petróleo, né, então isso aqui a gente refina, o petróleo cru, é o petróleo refinado, para depois a gente levar, para a produção de combustível, e está, até Mécula não, nós temos aonde aqui, produção de combustível, outra dica, ah, eu estou olhando o mapa, às vezes seu mapa é muito grande, é mais chato de você identificar, tem esses botões aqui, tem estatísticas, da cidade, da indústria, tá vendo, cidades, você pode ordenar pelo tamanho, ah, eu quero cidade com maior população, clica aqui, ó, e vai direto na cidade, tem a maior população, eu quero explorar, por exemplo, o transporte urbano, o transporte de passageiros, então, eu posso procurar cidades maiores, que vão me trazer um retorno melhor, beleza, agora eu tenho também indústria, indústria, eu tenho o tipo de indústria aqui, o que é que precisa em cada indústria, aqui nós temos, por exemplo, a refinaria de combustível, de Omaha, achei aqui, estava procurando pelo mapa, se eu for pelo menu de indústria, eu consigo achar, o que precisa, o que produz, o transporte, a entrega de cada coisa, e a produção, tá, outra dica, antes da gente continuar, é muito interessante, muita gente não sabe, mas isso é extremamente importante, toda indústria de produção, ela tem quatro níveis, então, começa nesse meio, primeiro nível aqui, e conforme você chega nessa linha de produção, de transporte, de entrega, ele vai chegando, quando passar dessa linha nos três, você sobe de level, e quando o level sobe, a capacidade produtiva, a velocidade de produção, ela aumenta, então, você tem a sua indústria evoluindo, então, essa indústria, ela é progressiva, fique atento, então, você tem que verificar, por exemplo, quais são os consumidores potenciais, eu tenho aqui, cinco cidades, que podem, consumir o combustível, e aqui, quais são os fornecedores, de óleo refinado, tem os locais, as refinarias, onde a gente tem, a possibilidade de fornecimento, desse óleo, então, você pode olhar sempre, quem fornece, e quem consome, de determinada fábrica, e aqui, os gráficos, que você pode definir, a sua escala de tempo, conforme, a passagem dos anos, para você, identificar, a tendência produtiva, e entregue, do que você está fazendo, então, esses gráficos, e essas informações, de suprimento, consumo, elas são, essenciais, para você, fazer um jogo lucrativo, para você evoluir, o mais rápido possível, aqui temos, a estatística das estações, a gente não tem nenhuma ainda, então, não vai ter informação, de nada, no momento, e eu não vou falar, o básico do jogo, tipo, o que é que clica, para construir, esse objetivo, desse vídeo, é fazer aqui, um gameplay, com dicas, para você começar bem, tá, mas, eu tenho vários, e vários, gameplays, de transporte, Fiverr 2, aqui no canal, você pode pesquisar, ou no meu canal, ou em outros canais, você vai ver, muito conteúdo, com dicas, bem iniciantes, de como jogar, tá, então, aqui ó, Tucson, eu tenho aqui, a produção de tijolos, mas eu não tenho pedra, então, não está legal, eu acho que eu identifiquei, os dois, pontos, iniciais, para a gente começar, com caminhões, né, ó, Clearwater, Clearwater na Flórida, Clearwater, cidadezinha da Flórida, estamos aqui, mais ou menos, perto de Miami, precisaríamos de uma ponte, para conectar, essas duas cidades, mas Clearwater, ela precisa, de, tijolos também, olha onde tem madeira, aqui, a floresta, a floresta aqui, as florestas, estão bem isoladas, não ficou o mapa, assim, muito, favorável, para que a gente possa, evoluir, né, mas, já temos dois pontos aqui, que a gente pode começar a explorar, e o terceiro ponto, eu diria, é pegar um transporte urbano, também, que a gente pode fazer aqui, então, vamos começar aqui, com Providence, uma pequena produção, de alimentos, e o lucro, não vai ser dos maiores, mas eu vou clicar aqui, Road, você pode usar as teclas F também, tá, você tem os Fs aqui, F1, F2, F3, F4, F5, e você vai, acelerando aí, eu não tenho muito hábito, de usar a tecla, especialmente, tem muito tempo que, eu não jogo, vamos dizer, muitas horas, esse jogo, eu fiz uma live, recentemente, mas, tem muito tempo que eu não jogo, então, eu não, acabo esquecendo, dessas teclas de atalho, e tudo, então, vamos lá, vamos jogar aqui, primeira coisa, é, a gente precisa construir, uma, estaçãozinha aqui, para poder receber, a nossa, os nossos grãos, né, aí, ó, os grãozinhos, o N e o M, você rotaciona, se você segurar o Shift, com o M e N, outra dica interessante, você tem mais precisão, na rotação, tá, então, você consegue alinhar, M e N, com Shift, ó, é muito legal, que você consegue, agora, eu vou colocar aqui, outra dica, coloca o mais longe possível, desde que você tenha, aquela conexão amarelinha, aqui, tá vendo, para que a coisa, o alimento, né, o grão, no caso, seja entregue, por quê? Se você conseguir entregar mais longe, colocar a estação mais longe, ela vai ficar mais próxima, e a rota vai ser menor, então, você vai ter mais velocidade, na entrega, aí, dos materiais, então, aqui, nós temos o, o transfer de Providence, e agora, a gente precisa, de, uma, entrega, aqui, né, só que, o que que acontece, como eu vou entregar aqui, e já pegar comida, para entregar em Providence, eu construo a mesma coisa, né, então, a gente pode colocar aqui, no meio, não preciso preocupar demais, com alinhamento, tá, isso aqui é um vídeo dicas, acho que você já entendeu, essa dica aqui, então, fique atento, também, para o valor, antes de você clicar, se tiver algum relevo ali, pode ficar bem caro, essa construção, então, pegue o valor base, e vai mexendo ali, para você identificar, aonde está mais barato, agora, a entrega de comida, eu posso colocar aqui, ó, um Truck Unload, eu não preciso gastar, outro Truck Station, aqui, por enquanto, porque o Truck Unload, é mais barato, e a comida, está desse lado, não coloca aqui, não, coloca próximo, dos desenhos, dos ícones de comida, e aí, você pode colocar aqui, ó, por exemplo, que vai atender, bastante, e agora, eu já posso começar, a fazer minha linha, a primeira linha, eu tenho aqui, ó, Line Manager, New Line, e eu já, eu tenho um padrão, né, que eu gosto de utilizar, por exemplo, aqui, eu vou transportar, é, a primeira linha, é, por exemplo, Truck, ou Odd Caminhão, você pode criar vários padrões, se quiser, eu já usei vários, e eu sempre sigo, dentro do mesmo gameplay, o mesmo padrão, então, nós temos aqui, ó, Grainz, 1, para simplificar, eu vou melhorar esse nome aqui, depois, a gente começa aqui, Grainz 1, então, Truck, Grainz 1, aqui, a gente vai transportar, agora, mais uma linha, e essa linha, ela vai pegar aqui, ó, a comida, então, ela vai chamar, Truck, Food, 1, beleza? Agora, a gente precisa construir, o nosso, Road Depot, que é para que a gente possa, vamos colocar o Road Depot, aqui, no meio do caminho, eu quero, ah, gastei demais, está vendo? Olha, olha a diferença, eu gastei 20 mil, poderia ter gastado aqui, ó, 12 mil, está vendo? Essa é a atenção que você tem que ter, no relevo, porque esse dinheiro, pode fazer diferença, né? Então, beleza, agora, a gente vai comprar, veículos, de carga, para que a gente consiga, transportar aqui, ó, aqui, transporta grãos, e aqui, transporta tudo, os dois são muito similares, eles têm a mesma velocidade máxima, eles têm a mesma potência, e a mesma capacidade, então, para simplificar, eu vou comprar, quatro, desse camarada, que leva tudo, e vou colocar, esses dois primeiros, vermelhos, e esses dois aqui, amarelos, porque, eu gosto de seguir, os caminhões, com a cor equivalente, a minha linha, para facilitar, então, a primeira coisa, que a gente faz aqui, a gente pega esses dois, e coloca na linha, e pega esses dois, e coloca na linha, de food, opa, pera aí, acho que eu fiz, bobagem aqui, né? Aqui, ó, se eu clicar em manage line, eu vejo as minhas linhas, e se eu clicar em manage veículos, eu vejo quais veículos, que estão, por exemplo, nessa linha, não tem nenhum, então, esse cara aqui, ó, eu tenho que, corrigir o meu problema, eu coloquei, esses dois aqui, na linha amarela, e esses dois aqui, na linha vermelha, beleza? Agora está certinho, e a gente pode, começar o jogo, eu vou começar o jogo, para título, de gameplay, tá? Eu, eu não vou, o que eu faria, normalmente, nesse caso? Eu iria lá, na minha produção, de tijolos, faria toda aquela cadeia, antes de dar o primeiro play, mas, como a gente está fazendo, um vídeo de gameplay, eu vou fazer diferente, para o jogo, já ter alguma movimentação, porque senão, ninguém aguenta, né? Então, veja que o custo, de manutenção periódico, ele já começa, a, ser descontado, automaticamente, então, você tem que ficar atento, eu vou aumentar, a velocidade do jogo, também, para a gente poder, aqui, já temos, uma quantidade, boa, de grãos, esperando, os veículos, chegarem, provavelmente, nós vamos ter, um caminhão, a mais, aqui, de grãos, por quê? Uma outra coisa, você tem que analisar, conforme você joga, a quantidade de produção, e a demanda, da fábrica, para você ir, equilibrando, aí, toda, outra coisa, que eu poderia fazer, eu não fiz, propositadamente, para a gente, deixar tudo movimentando, mas, eu poderia segurar, um pouquinho, esses caminhões, de transporte de comida, ou pelo menos, um deles, para não ficar gastando, porque eles estão vazios, não tem comida, aqui ainda, então, se você quiser, um controlezinho, bem rigoroso, aí, do seu dinheiro, você pode soltar, gradativamente, os veículos, para que você tenha, a maximização, de lucro, essa estrada, aqui, se a gente, for verificar, na construção, de estradas, ela tem velocidade, máxima, de 40 km, por hora, então, fique atento, a velocidade limite, da via, com relação, a velocidade limite, do seu veículo, o nosso veículo, nós estamos em 1900, e o veículo, tem velocidade limite, de 25 km por hora, então, essa estradinha, de 40 km, está ótima, a gente não precisa, de mais do que isso, né? Agora, a gente vai avaliando, 66, já podemos colocar, pelo menos, mais dois, veículos, eu posso comprar, direto, aqui, no Road Depot, ou, uma outra dica, que eu posso fazer, é o seguinte, ó, eu posso vir aqui, nesse camarada, eu clico nele, e, mando duplicar, clico nos dois, aí, tem um botão, de replace, quando você for trocar, fazer upgrade tecnológico, quando sai um veículo melhor, ou, clone, clonei os dois, agora, vai sair mais dois, aqui, e, eles vão, fazer já a rota, depois, eu clonei, as mesmas características, na mesma linha, que já estão os dois, iniciais, então, a gente já tem, essa vantagem, de não ter que, você pode fazer isso também, clica aqui, compra, mas, vai te dar, muito mais trabalho, então, eu recomendo usar a clonagem, que vai agilizar o processo, outra coisa, tem 91 grãos, tá vendo que tá azulzinho, quando tá azulzinho, significa o que? Que a gente tá perdendo, se a gente tá perdendo, quer dizer que a produção, ela está maior, do que a capacidade, de transporte, e o que que a gente faz? A gente vai acompanhando, esse número, e colocando mais, e mais caminhões, na rota, e com isso, a gente consegue, equilibrar, então, vamos colocar mais um, vou deixar um só, e vamos clonar, vamos deixar mais um, e a gente vai avaliando, até esse número, ficar, sei lá, na faixa de 40, 50, né, pra gente também, não ter caminhões, transportando, sem carga, que não é muito legal, agora, a dica das dicas, desse jogo, a dica mais preciosa, é, se você conseguir achar, uma linha, onde você tem, o seu veículo, seja ele caminhão, trem, ou, principalmente avião, né, você conseguir fazer, ele ir, e voltar, com carga, aí, você tem, uma lucratividade, excepcional, por quê? Ele vai com carga, e ele tem o lucro, né, ele tem a despesa, que foi, com relação aos custos, depreciação, manutenção, mas, você tem ali, o lucro daquele trecho, que você entregou, e lucrou, se você conseguir, no destino, ou próximo ao destino, pegar outra carga, e voltar, para algum outro ponto, próximo da origem, para entregar essa carga, você vai ter um lucro, absurdo, tá, eu não vi nenhum cenário, desse tipo aqui, nesse mapa, lógico, que provavelmente, há cenários, desse tipo, mas, fique atento, a esse tipo de oportunidade, que, essas oportunidades, principalmente, quando você tem, um caminhão, que transporta, todo tipo de carga, e ele, se você puder fazê-lo, ir e voltar cheio, maravilha, você vai ter um lucro, excepcional, ó, aqui já tem comida, pra caramba, mais ou menos, né, mas, eu acho que a gente, já pode colocar, mais um caminhão amarelinho, eu posso clicar nele, e clonar, vamos deixar aí, três caminhões entregando comida, inclusive, se bobear, já dá pra fazer, aqui, ó, dá pra colocar mais caminhões vermelhinhos, então, eu posso colocar mais dois, inclusive, naturalmente, início de jogo, você não pode esperar, que você vai ficar, no azul, porque você vai estar, constantemente, investindo, um dinheiro, que é originalmente, de empréstimo, então, nós temos aqui, ó, 90 mil, no período, pagando, a, empréstimo, então, você tem que pagar, esse empréstimo, não, você não vai querer pagar, o empréstimo agora, e vai reduzir os juros, mas você vai ficar, sem dinheiro, pra construir, então, o início do jogo, é isso mesmo, é investimento, é você comprar, é, bastante veículo, bastante estações, construir mesmo, pra poder ter o retorno, que demora um pouquinho, você não vai ter, o azul, no início do jogo, é impossível, tá, qualquer início de gameplay, você não consegue isso, agora, você tem que ficar atento, aos números, né, por exemplo, aqui não interessa tanto, esses números, você não precisa ficar tranquilo, ó, agora eu posso construir, ó, temos o primeiro, uma primeira tecnologia, no nosso vídeo aqui, que é o novo trem, eu vou construir o nosso, nossa matriz, por que não colocar em providence, né, vamos colocar a nossa matriz aqui, isso aqui é bem informativo, tá, é, não faz diferença nenhuma pro jogo, mas você pode querer colocar, sua matriz, aqui nós temos a matriz, olha só, a nossa matriz, ela tem, uma espécie de, de banheiro aqui, tá, enfim, ó, aqui tem o nome da nossa empresa, Leozão Gamer Transporte, e ela vai evoluindo conforme, a sua empresa de transporte, vai crescendo, vamos lá, vamos acompanhar aqui, uma coisa que você deve acompanhar, em termos de lucratividade, é clicar nas estatísticas da linha, e ver se ela está gerando, dinheiro, se ela está azul, o importante é isso, você criando, linhas, e linhas, e linhas, que fiquem no azul, se elas estão no vermelho, ela pode, não necessariamente, estar dando prejuízo, por que isso? Eu poderia ter, esse cara aqui no vermelho, e esse cara no azul, mas o azul dele, está seis vezes maior, do que o vermelho, que estaria aqui, por exemplo, então, ainda assim, estaria tendo lucro, como? Uma linha, ela apoia a outra, é lógico, que o ideal, é você ter todas as linhas no azul, mas se uma linha está, ela está variando, ou ela está um pouquinho no vermelho, mas ela apoia outras linhas, que estão com azul, e estão gerando muita receita, não preocupa muito com isso não, pega a cadeia produtiva, como um todo, para você fazer essa análise, mais assertiva, agora, voltando aqui para Providence, eu tenho uma coisa também, que é muito importante, o que faz a minha cidade crescer? O que faz a população aumentar? São esses percentuais aqui, então você tem primeiro, o transporte público, e o transporte privado, o público é a nossa responsabilidade, e nós temos aqui o suprimento, a entrega de comida, já fez a cidade crescer 20%, ou seja, a nossa cidade, já aumentou 33% de população, graças a essa entrega de comida, que a gente está fazendo, então, a cidade crescendo, a demanda cresce, você precisa ser mais produtivo, e você começa a gerar mais receita, então, essa é a importância de você, fazer o crescimento das suas cidades, da melhor forma possível, sempre entregando, o que ela precisa, tanto falando de transporte, de passageiros, quanto a necessidade, de produtos, de cada uma, agora, outro ponto importante, olha a poluição sonora, 20%, por quê? Nós temos caminhões, passando bem na rodovia, na via principal da cidade, e está incomodando muita gente, então, a gente está perdendo, 33 residentes, por causa disso, o que eu poderia fazer? Dar uma volta, e pegar um lugar, onde não vai atrapalhar muito, a poluição, não vai atrapalhar muito, a nossa cidade, porém, o que que acontece? Eu não vou fazer isso agora, porque é um early game, e isso vai me custar dinheiro e tempo, no caso, construir mais estradas, e dar mais volta, para poder entregar, então, a população aqui, ela já está grande o suficiente, para nos atender, a nossa necessidade, de consumo, como você pode ver, apenas 20%, foi atendido de alimento, então, a gente pode explorar muito ainda, a indústria do alimento, antes da gente se preocupar, em resolver problemas, de poluição, sonora, ou qualquer outro tipo, de desafio, que a gente tenha, no jogo, aqui são todos os veículos, que a gente tem, agora a gente pode começar, a explorar estatísticas, todos os veículos, estão lucrativos, outra coisa, que você deve ficar atento, condição, estão em condições boas, ou muito boas, quando tiver very bad, ou muito ruins, pode ser que você, tenha que substituir o veículo, às vezes dura ainda, você tem uma lucratividade boa, mas fique atento, na condição, principalmente, quando houver, novos veículos, com tecnologias, mais novas, com maior potência, maior capacidade, então, você pode pensar, você pode considerar, a substituição, desses veículos, que às vezes, pode ser vantajoso, para você, na sua lucratividade, então, aqui nós temos a linha, vamos ver como é que está, tem bastante ainda, enquanto eu estou falando, a gente pode, comprar mais, inclusive, eu posso fazer o que? É muito veículo agora, chegando, uma outra dica, beleza, beleza, e como eu falei, eu gosto, de começar com caminhões, poderia começar com trens, como eu disse, pode começar, eu prefiro começar com caminhões, mas se você for começar com trens, tome muito cuidado, o investimento em trens é maior, tá, então, você tem que analisar, o seguinte fator, para, considerar, o uso de trens, vantajoso, eu avalio, as distâncias, por exemplo, aqui tem uma distância, que é uma distância, pequena, né, então, aqui a distância não é grande, mas, ainda assim, no futuro, eu posso substituir, essa rota de caminhões, por um trem, e ainda assim, aumentar a minha lucratividade, eu estou usando, esses caminhões, pois eles são mais baratos, e já estão me trazendo, um lucro interessante aqui, agora, eu tenho que ficar atento, aqui na comida, ó, não tem muita comida ainda, é porque a gente não está entregando muita, né, então, a gente precisa, realmente, desses caminhões trabalhando aqui, pegando, inclusive, dá para colocar mais, eu estou, muito satisfeito, com a produtividade, dessa fazenda, ela está bem, produtiva mesmo, às vezes, as fazendas, são mais, digamos, lentas, né, para poder entregar, os grãos aqui, acaba, atrapalhando a cadeia, mas eu estou bem satisfeito aqui, com essa produtividade, desta fazendinha nossa, e que está tendo o suficiente, para uma única fábrica de alimentos, agora, o que eu falei sobre a evolução de nível, eu tenho aqui a produção, os três tem que chegar nessa linha, para poder subir o nível, né, e aí sim, a gente conseguir evoluir, mas para isso, veja que eu tenho uma cidade consumidora, que é Providence, eu tenho Miami, São Petersburgo, Fresno, e Clearwater, o que parece mais próximo, é São Petersburgo, mas ainda está meio longe, está vendo, agora, já é uma distância, daqui para cá, que justificaria, talvez, uma ferrovia, porém, eu não vou fazer isso agora, naturalmente, pois, a gente tem que fazer lá, o tijolinho, né, fazer um dinheiro com o tijolinho, e como é que está, a questão do nosso, nosso dinheirinho aqui, nós temos aqui, as finanças, que é o nosso DRE, ou demonstrativo resultado do exercício, tem um vídeo que eu explico cada detalhe aqui, desse DRE, tá, se você tiver interesse, e tem também o nosso balanço patrimonial, que é todo o nosso valor em ativos, em construções, em tantos veículos, quantos, vamos dizer, o Road Depot, nós temos também, tudo que a gente constrói, né, nós temos o Real Estate aqui, e o veículo, e aqui são as dívidas, né, são os riscos, nós temos 10 milhões em dívida, e está nos custando aí, 91 mil, por ano, né, de juros, lucro, 29 mil negativo, ou seja, se eu deixar o jogo rolando, eu vou levar um preju, né, lógico que varia com o tempo, 50, 40 mil, então, a gente precisa do que? A gente precisa aumentar, a nossa receita, através de outras linhas, porque senão, a gente não vai chegar no break even, o que é o break even? Eu vou empatar, né, conseguir atingir o ponto de, de zero a zero ali, o empate, sobre o investimento que eu tenho, e o retorno que eu estou tendo, nas minhas linhas, então, para a gente atingir o break even, a gente precisa construir mais, precisa, precisamos investir, não é aquela história que dizem, né, que dinheiro gera dinheiro, é a pura verdade, mas, o dinheiro é necessário, nesse caso, o nosso dinheiro de empréstimo, né, agora, onde que está mesmo, San Luis, né, então, aqui, San Luis, é outro ponto interessante, que a gente pode usar caminhões, então, vamos construir aqui, truck station, aquela diquinha lá, vale, tá, ó, tá amarelinha, aqui já não está mais, então, aqui, tá amarelinha, aqui, aqui também, ó, tá amarelinho, aqui não está amarelinho, ó, aqui fica amarelinho também, Julio, não, vai ter que ser aqui mesmo, beleza, não tem problema não, tá, ó, 74 mil, legal, agora o mesmo esquema, é muito similar ao que a gente fez anteriormente, né, a necessidade de tijolos não é tão grande, a população de San Luis é bem pequenininha, a gente precisa crescer essa população, para aumentar a necessidade de materiais de construção, né, então, agora, outra coisa que a gente precisa construir, é o nosso road depot, a gente pode colocar, aqui no meio, ó, ó, 20 mil, tá vendo, 14 mil, beleza, agora a gente vai fazer a mesma coisa, linha nova, e vem, daqui, até aqui, e outra linha que vem daqui, até aqui, então, a gente vai chamar, eu tenho o hábito também de fazer isso aqui, tá, San Luis, eu vou arrumar providência lá depois, ah, rocks, San Luis rocks, um, e aqui, truck, é, truck, trem, ficou ruim, né, truck, train, eu tenho a de truck, train, mas, eu devia colocar B, é, ou qualquer outra letra, mas, beleza, não tem problema não, então, vamos lá, aqui eu tenho, San Luis, agora que eu percebi essa idiotice aqui, bricks, maravilha, agora nós temos, a compra de veículos, pega esses dois aqui, coloca verde, e pega esses dois e coloca azul, maravilha, e o que que a gente faz, a gente pega esse cara, coloca na linha aqui, e pega esses caras e coloca nessa linha, e já liberamos, a boiada, para a gente poder ter um lucro, vamos ver como é que vai ser, né, um lucro, espero que interessante, para a nossa receita, outra definição aqui, a gente pode clicar na linha, aqui, a gente pode fazer o seguinte, carregar se disponível, aqui em Boston Norte, se tiver carrega, aqui, carrega tudo, só sai quando carregar tudo, e aqui, qualquer tipo de carro que tiver, tá, e aqui, todas as cargas que tiver, agora, eu tenho aqui, a definição das linhas, tá vendo, linha 1 e 2, o nosso Truck Station, ele tem duas linhas, por isso eu tenho duas opções de linhas, eu poderia ter uma ferrovia, ou uma Truck Station, 3, 4 linhas, e aí, eu poderia definir, qual linha que eu quero, alocar, esse, os veículos que vão, transportar aqui, né, então, a gente tem, essa definição, aqui também, de carga, e descarga, por exemplo, aqui, eu quero apenas, que seja feita a carga, eu não quero, que seja feita a descarga, eu posso desmarcar aqui, e é porque, é por tipo, né, da linha, eu poderia definir, o percentual, aqui, eu quero que pegue, 50% de pedra, aí, eu iria parar aqui, pegar 50% de tijolo, e levar, eu posso definir, esses percentuais também, isso é muito útil, e muito importante, para o seu jogo, tá, aqui nós já temos, já um volume legal, então, a gente pode fazer o que? Plonar os camaradas, para já trazer bastante, tijolinho também, tijolinho também, já está legal, cadê os caminhões? Estão aqui, eu posso duplicar também, os dois, é, como eu falei, estamos gastando, é investimento, é, parece um bisorinho, né, esse, caminhãozinho a vapor, ainda não estamos na era do, do diesel, da gasolina, então, a gente tem aqui, a queima de carvão, para poder gerar, o movimento, através do vapor, é carvão e água, né, o carvão queima, a água evapora, e gera, o movimento, das rodas, através dos pistões, mais, então, a gente tem aqui, ainda estamos em 1906, eu estou deixando a velocidade máxima, tá, outra coisa, se você quer um jogo, que você tenha mais controle, use bastante o pause, use bastante a velocidade 1, para você, analisando, igual, pô, eu estou em 1906, eu já poderia ter muito mais linhas, nessa altura do campeonato, analisando melhor, o mapa, né, mas como eu já falei, isso aqui é um gameplay, de dicas, então, eu vou deixar acelerado, para a gente ver o progresso, então, vamos ver como é que está aqui, ó, eu acho que dá para colocar mais 2, uma outra coisa, quando sai um novo veículo, que não deve demorar muito, ele, um veículo com maior capacidade, você fica atento, não sai substituindo toda a linha, porque ele vai ser mais rápido, vai ter maior capacidade, e você vai ter veículos, com menor volume de carga, e rodando, gastando dinheiro, então, você tem que ficar atento, se realmente, você pode fazer toda a substituição, por uma tecnologia nova, ou se você precisa, vender alguns veículos, então, você primeiro, desfaça, de alguns veículos, que você, ah, vai ficar uma quantidade maior, de veículo, não vai conseguir, ficar sempre cheio, então, você vende alguns veículos, e depois, você faz a substituição, aqui, está legal, o volumezinho, 16, aqui, que está bastante, a gente pode pegar o que, vamos clonar aqui também, outra coisa, que tem um limite de capacidade, eu posso clicar em configurar, eu posso fazer isso aqui, gastando 24 mil, expandir a capacidade, tá, ó, agora temos bastante veículos, legal, vai ser mais uma linha lucrativa, esse, esse cara está bastante, uma, uma coisa que eu, eu, eu sei que deve ter, você pode estar pensando assim, poxa, mas, trem é muito melhor, o trem dá muito mais lucro, sim, é verdade, igual eu falei, você pode começar com trem, não tem problema nenhum, eu, meu gameplay, eu prefiro começar com caminhões, para poder ir analisando ali, tal, e aos poucos, eu vou até substituindo, boa parte das linhas de caminhões, por trens, mas, eu gosto de iniciar, com caminhões, esse daí é o meu modo de jogo, e a minha sugestão, mas você pode começar com trem, às vezes você vai achar uma linha, até de ir de volta, cheia, você vai fazer dinheiro muito rápido, vai fazer muito dinheiro, né, mas, esse daqui, é um início de jogo, que eu posso garantir, que é um início bom, que vai te gerar lucro, né, agora, outro ponto, que a gente pode fazer, vamos ver o São Luís aqui, ó, já está aumentando a população, está vendo, já aumentou bem aqui para 97, 88, se não me engano, né, a população inicial, agora, a minha terceira etapa, da minha recomendação, é você trabalhar com passageiros, né, e, ah, mas onde eu trabalho com passageiro? Olha, depende, pode ser, talvez aqui no meu caso, providência, mas, deixa eu ver como é que está aqui, ó, posso crescer a cidade? Posso, tem necessidade de crescer a cidade agora? Não, por quê? Eu estou com 40% ainda, eu não estou precisando que aumente a necessidade de consumo de alimentos, por exemplo, no momento, porém, talvez seja interessante eu começar por aqui, pela quantidade de população, que vai me dar um lucro maior, né, agora, ou eu poderia clicar aqui, e ordenar e procurar uma outra, Flint, olha só que cidade interessante, ela está bem na encosta de um cânion aqui, mas, talvez seja bom, talvez seja interessante, né, a gente explorar aqui o potencial dela, então, o que a gente paria aqui, ó, uma parada de ônibus, talvez, ó, aqui é onde ela vai conseguir atender, tá, ó, aqui nós estamos com, até está dando lucrozinho aqui no momento, né, aqui é, não vou entrar nesse detalhe, aqui é para construir, para fazer uma terra planagem e tal, mas, isso daí você pode dar uma fuçadinha depois, agora, o que que eu vou fazer, então, eu vou construir uma pequena, linha de passageiros aqui, em Flint, o que que eu posso fazer também, talvez, ah, eu faça junto agora, um transporte, entre duas cidades, eu acho que, inclusive, mudei de ideia, eu vou fazer isso aqui, Providence e Pasadena, que a gente vai fazer o que aqui, ó, mas aí eu gosto de usar um bus station, tá, 50 mil, só que para atender uma população maior, vamos aqui, e vamos colocar em Providence, ó, esse jogo, ele tem um detalhe que é o seguinte, ele é lagado por natureza, aqui, 58 mil, não, vai atender muito pouca gente, e vamos pegar aqui, ó, agora vamos fazer uma linha nova, essa linha, ligando Providence e Pasadena, então, a gente vai chamar ela, de bus, Providence, Pasadena, beleza, número 1, então, essa linha, ela vai transportar pessoas, eu poderia pegar o World Depot aqui, e comprar os veículos, mas está muito longe, então, vamos começar aqui, ó, vamos lá, vamos comprar, nossos primeiros ônibus de passageiros, temos Stagecoach, 20 quilômetros por hora, e, esse, tem 25 quilômetros por hora, leva 9, esse leva 5, não tem dúvida, né, vamos comprar, comprar um só, para começar, a dica, tá, eu já ia comprando dois, pela fomeagem minha, mas, um só já atende, aí, maravilha, temos o nosso primeiro ônibus, vai fazer um passeio aqui, vamos ver se vai chegar passageiro, ah, mas poderia ser trem, poderia, acalme-se, acalme-se, chegar, chegaríamos ônibus no trem, talvez tenha um próximo vídeo, para fazer trem, eu acho que não vou fazer trem aqui nesse vídeo não, olha, por enquanto tem ninguém aqui esperando, né, o total de passageiros aguardando, agora tem o primeiro passageiro chegando, daqui a pouquinho vai aumentar isso daqui, tá, então nós temos o nosso primeiro transporte, e é uma distância interessante, justificaria o trem aqui? Com certeza, poderia começar a fazer uma conexão de trem de passageiros, em várias cidades, e ter uma lucratividade interessante, aí eu pego aqui, por exemplo, Providence, Pasadena, São Petersburgo, Miami, e aí vai descendo aqui, tipo, cortando o mapa pelo meio, teria também um bom caminho, né, mas, eu não vou fazer isso agora, como eu já falei, esse jogo, ele tem inúmeras possibilidades, e esse jogo não é difícil, muito longe disso, é um jogo tranquilo, esse, se você não vacilar demais, você consegue ter um lucro aí, garantido com o tempo, e sem muita dificuldade, esse jogo não é difícil, eu gostaria até que tivesse um nível super difícil, para aumentar até o desafio, né, e aumentar o interesse nesse jogo, mas, o pessoal que desenvolveu, o Transporte Viver 2, disseram que esse ano vai ter alguns, algumas novidades, eu espero que tenha novidades, a novidade mais aguardada por mim, que eu não sei se eles vão soltar, né, teria outras, pode ser o computador mesmo, não precisa ser multiplayer, mas colocar outras empresas concorrentes, para poder trabalhar aqui com, outras empresas concorrentes, para poder competir pelos mesmos mercados, como tem, por exemplo, o jogo que eu jogava muito, nos anos 90, que era o Transporte Tycoon, Inclusive tem o OpenTD, o OpenTD, Open Transporte Tycoon Deluxe, é um jogo gratuito, talvez eu até faça um videozinho dele, eu estou querendo fazer o vídeo do OpenTDD, OpenTTD, já há algum tempo, ele tem uma vantagem sobre o Transporte Viver, é lógico que a desvantagem é que ele é um jogo antigão, o gráfico dele é bem defasadão, mas ele é um jogo que tem uma coisa que eu sinto falta, que eu acabei de falar, que é justamente a concorrência. Olha o pessoalzinho ali, maravilha. Então assim, esse jogo, o Transporte Viver, ele é sensacional, é muito bom, maravilhoso, só que eu acho que faz muita falta, essa... Vamos comprar mais um. Faz muita falta você ter outras empresas concorrendo pelo espaço, eu acho que poderia ser um fator que aumentaria a dificuldade do jogo, com certeza seria bem interessante. Beleza. Agora temos um outro caminhão, cadê o outro caminhão? Outro ônibus? Ah, olha outro problema, olha de onde saiu o nosso busão, ele saiu daqui, aquele aqui. Por quê? Quando eu clico em clonar, ele não necessariamente vai sair do lugar mais próximo, essa é a desvantagem da clonagem, tá? Então ele sai de longe e vai gastando dinheiro até chegar aqui, o retorno dele vai demorar, o retorno do investimento vai ser mais lento, né? Mas, inclusive, 19 passageiros aqui, vamos ver quantos que a gente tem aqui, 15. Por enquanto, dois atende, né? Vamos deixar dois ônibus no aumento. Outra coisa que a gente pode fazer, como eu já mostrei aqui que eu não fiz, é pegar o transporte interno. O transporte interno, a gente pode fazer uma comparação aqui, então vamos construir, não, 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 bus stop, o ônibus vem aqui, e ele volta aqui, então a gente vai ter mais uma linha aqui, então a gente tem aqui, bus, Pasadena, internal, beleza? Aí, eu vou comprar aqui, não tem problema não, ele vai fazer uma viagenzinha, e vou comprar o stagecoach, só para mostrar aqui, ele é bem mais barato, então vamos comprar o stagecoach, ele vai levar uma semana para chegar, né? Mas vamos fazer uma, um teste, para ver se vai gerar receita, aqui, ó. Ó, já está aumentando, inclusive a gente pode, ah, mas você acabou de falar que se clonar, vai vir de longe, ah lá, vem, mas não tem problema não, tá? Eu acho que a ideia aqui desse vídeo, é passar para você, dicas, faça o que eu faço, quer dizer, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Uma coisa assim, porque realmente, se você estiver jogando no hard, aí sim, faça da melhor forma possível, vai pausando e tudo, senão você não vai ter o lucro legal. Ó, tem pouca gente aqui ainda, eu quero fazer essa análise de transporte interno, para a gente verificar se vai ter jogo, né? Se vai ter vantagem. Sabe o que eu posso fazer também? Outra coisa interessante, que vai ficar mais legal no internal, adicionar station, aqui, ó. Tá vendo? Mas fique atento, ó, aqui, ó, William Street, um, depois vai para cá, depois passa a Dina, e depois volta para William Street. Então, você vai, conforme a sua cidade vai crescendo, você vai explorando, ó, cadê o meu Stagecoach? Outra dica, não é vantajoso, você colocar, um veículo muito lento, na mesma linha, onde você tem veículos mais rápidos. Evite fazer isso, porque o seu veículo lento, ele vai segurar os seus veículos mais rápidos. Então, você vai acabar limitando, né, gargalando aí a sua linha de transporte, principalmente nessas vias aqui, onde não tem muitos pontos, né, de ultrapassagem, você vai acabar perdendo o aproveitamento máximo do seu veículo, tá? O que é o que eu fiz aqui, no caso, mas como esse Stagecoach, ele é interno, não vai ter muito impacto, não. E eu queria também demonstrar, essa carruagem é muito legal, cara, é muito legal. E vamos acompanhar ela, carregando passageiros. Ó, já encheu. Vamos acompanhar um pouquinho, dentro da cidade. Esses cavalos, parece que eles estão, cheirados, mas é porque a velocidade do jogo está rápida, tá? 20 km por hora, a velocidade máxima dele, é... Agora eles estão pedindo retorno. Pô, sem saída. Tem ninguém aqui, ó. Beleza. Daqui a pouco começa o movimento ali. Agora já tem passageiros, né? Duas pessoas internas e 32 pessoas esperando o ônibus para viajar. E, então, o que a gente pode fazer? Já que está aumentando a quantidade de passageiros, nós temos que aumentar o lucro também, né? Então, vamos comprar mais dois. Legal. Então, é assim que você faz... Pelo menos, como eu falei, na perspectiva do transporte rodoviário para poder ter um bom começo aqui no Transporte Viver 2. E, como eu já disse, são vários bons começos possíveis que você pode ter. Fica a seu critério, né? E uma sugestão aqui, né? A dica para finalizar, fica atento aqui, ó. Olha a quantidade aqui. Ainda está alta. Então, a gente pode duplicar mais uma vez. Colocar mais dois, por que não? Talvez até mais três seja interessante. Mas, aqui, ó. A quantidade de veículos, outro indício de que talvez seja interessante você usar trem, que parece que sua rodovia virou uma ferrovia, né? Um caminho atrás do outro. Outro caminho também para você adotar na... Já vamos ampliar aqui. Outra ideia para você adotar também quando você for decidir se você vai utilizar trens ou caminhões, né? Que é sempre a vera discussão. E o Transporte Viver 2, o clássico deles, seria um transporte ferroviário, diria, né? Porque é o que... Quando a gente lembra de Transporte Viver 2, a gente lembra dos trens. Os trens... E são trens maravilhosos que a gente tem nesse jogo, né? Ó, agora, antes de finalizar o vídeo, veja que a gente tem uma nova opção de transporte. Então, o que a gente pode fazer? Tem algumas opções aqui, tá? Aqui nós devemos... Provavelmente a gente tem muita comida aqui esperando, né? Olha só, tem muita comida aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é ampliar essa capacidade aqui. E a segunda coisa que eu vou fazer é pegar a linha amarela e gerenciar veículos e nós vamos clicar aqui no botão de Substituição. Pois agora nós temos um veículo novo. O nosso primeiro veículo a diesel, né? Que funciona aí entre 1912 e 1960. Não que funciona, né? Que foi construído. Então, esse cara que leva tudo, a gente vai clicar em Replace. Todos os três vão ser substituídos. E observe que ele tem capacidade de 7, enquanto o nosso anterior tinha capacidade de 6. mas ele tem uma velocidade de 40 km por hora. Então, é um ganho significativo. É só você calcular o percentual com relação à velocidade e à carga. Você vai ver que o ganho vai ser realmente grande. Cliquei em Replace. Vamos acompanhar. Já foi substituído. O veículo novo, ó. Já está a 40 km por hora. Porém, agora ele atingiu o limite da via. Fique atento. Quando você... Quando aparecer um... Por exemplo, um caminhão que vai chegar a 50 km por hora, 45, você talvez haja necessidade de você começar a fazer... Colocar asfalto aqui, por exemplo, substituir as vias para você ter maior velocidade. Isso é muito fácil de fazer. Eu clico aqui, ó. Está vendo esse botão aqui? Upgrade. Eu clico em Upgrade. Agora eu posso fazer 36 mil. Não vou fazer porque não tem necessidade no momento. Mas você entendeu a ideia aí. Fique atento aí. Sempre evolua as suas estradas para ficarem compatíveis com a velocidade máxima dos seus veículos, ok? Agora, eu acho que é isso. Eu espero que tenha gostado. Eu espero de verdade que esse vídeo possa ter sido útil para você. Olha aqui. Aqui ainda a gente tem necessidade, inclusive, de fazer o Upgrade dessa linha. Então, vamos clicar em Manage Vehicle. Na verdade, eu vou vender dois. Sabe por que eu vou vender dois? Porque o ganho é significativo na substituição, tá? Então, ó. Vamos... E olha o custo para substituir esses veículos. Aí você tem que avaliar. 862 mil. Qual que seria o tempo médio de retorno nessa substituição aqui? E se você substitui só metade, não vale a pena, pois a velocidade vai ficar ruim ali. Vai ficar limitado na velocidade de 25 km por hora, que são os veículos aqui a vapor. Então, você tem que avaliar o que que vale a pena. E como você avalia isso? É muito simples. Você vai verificar aqui, ó. 40%. Significa que eu posso aumentar muito aqui ainda. E... Para atender essa necessidade, no meu caso, vale a pena sim, tá? Então, vamos clicar aqui. E vamos substituir todo mundo, ó. Replace. E... 868 mil. Ó, esse cara cabe mais, mas ele é exclusivo para madeira, é... Aço, né? As tábuas e os tijolos. Então, não adianta substituir aqui. Se eu substituir aqui por engano, a minha linha vai parar, né? Então, todo mundo substituído. Vamos ver como é que vai ser aqui agora. Agora... Provavelmente, agora eu vou precisar comprar mais caminhões para entrega de comida. Porque, veja bem, olha a quantidade de comida que tem aqui. Vem? Então, eu posso duplicar os três, inclusive. Agora sim, nós vamos aumentar a lucratividade consideravelmente. Olha a Providence Food. Ela tá próxima de fazer o upgrade, né? Mas... O que que beneficiaria esse upgrade? Talvez eu entregar uma segunda cidade. A gente aceleraria esse processo. Outra coisa para analisar um problema possível no transporte de caminhões quando você tem muitos caminhões. Tome muito cuidado com isso. Você pode fazer, talvez, a separação de linhas, mas... se ficar aquela filazinha indiana de caminhões é porque você tem que mudar a sua abordagem. Pois você vai estar minimizando o seu lucro aí, tá? Maravilha! Agora vamos aumentar a produção. Vamos ver como é que tá aqui após uma leva, né? Olha que interessante. Eu não precisava ter vendido aqueles carinhas, não. Eu fui muito seguro, né? É legal tentar clicar nesses bonequinhos aqui com a velocidade 3 do jogo. Agora eu vou clonar mais 2. Pronto. Agora eu tô no limite. Não dá pra ficar colocando mais aqui, não, porque tem muito caminhão já nessa rota. comida também. E aqui vai começar a aumentar, ó, 50%, né? Então você avalia se vale a pena fazer os upgrades ou não. Vai dar a sua decisão mesmo, tá? Começar até essa fila aqui, toma cuidado. Você pode criar outra linha, colocar em outra lane aqui pra poder pegar grãos e ajuda um pouco nesse problema, tá? Mas não é o meu caso ainda não. Bom, eu não tenho ideia de quanto tempo de vídeo tem, porque eu não cronometrei. Mas eu falei assim, não quero considerar o tempo, eu quero trazer o máximo de dicas que eu puder, né? Dentro do que eu começo, consigo lembrar aqui no jogo, para a gente poder servir para alguma coisa. Eu espero que tenha sido útil, né? Aqui tem os gráficos, ó, aqui temos o saldo e outra coisa. Ah, eu posso pagar o aluguel, o empréstimo? Posso começar, mas se eu começar a fazer ferrovia, vai faltar dinheiro. Então, eu não vou mexer com isso agora de pagar nada não, tá? Mas, o que eu tenho que avaliar? É isso aqui, ó. Lucratividade. Até o nosso cavalinho aqui está dando lucro, está vendo? Até ele está dando lucro. Então, assim, tudo lucrando e é o objetivo. Como eu falei, vise o lucro das suas linhas como um todo e aí você consegue chegar no break-even e começar a lucrar fortemente. Aí você começa com as ferrovias, depois com o transporte marítimo e a partir de 1920, você... Eu jamais começo o transporte aéreo em 1920, porque é muito difícil. Você pode até lucrar, mas tem outras formas melhores. Os trens são muito melhores para explorar nessa época do que os aviões. Mesmo porque você vai ter os aviões aí que transportam, se eu não me engano, cinco, seis passageiros, quatro, uma coisa assim que é o Junkers, J alguma coisa e... Eu não vejo como isso pode justificar um lucro, mas fica a seu critério, tá? Isso aí é do seu jogo, é o seu jogo. Como eu já falei, eu estou aqui só dando algumas dicas para melhorar o seu início de gameplay se você estiver tendo algum tipo de dificuldade. Olha aqui, Providence, como que está lucrativa essa linha aqui, tá vendo? Inclusive, eu posso duplicar de novo. Interessantíssimo aqui, tem muita gente esperando aqui, 41 pessoas aqui e aqui nós temos... É, aqui não tem tanta não. Então, talvez eu tenha cometido um erro de ter clonado os veículos antes de conferir as duas estações. Mas, como eu disse, eu não estou tomando cuidado demais. O nível médio desse jogo, ele não é muito punitivo. Então, ele perdoa e daqui a pouco vai aumentar aqui e a gente consegue... Deixa eu ver... Ligar, talvez, a São Petersburgo. Para ligar a São Petersburgo, eu preciso construir estradinhas, né? Tirar o clique do upgrade. Outra coisa aqui, linha reta e linha curva. A linha curva, olha que legal. Olha a grana que você pode gastar, está vendo? Fica atento a esse ponto. A dica final, quando estiver construindo, não faça isso aqui. Evite fazer isso aqui. Por quê? Você pode pegar um relevo sem você ver e gastar muito mais dinheiro do que você deveria. Então, vai fazendo segmentos porque você consegue desviar das partes com relevo que custam mais dinheiro, tá? Então, aqui nós ligamos para a Sabina, a São Petersburgo e eu poderia colocar uma outra estação aqui para fazer o transporte rodoviário intermunicipal de forma mais eficaz, ok? E aqui já está botando até um lucrinho legal enquanto a gente bate um papo aqui, nós estamos vendo que todas as linhas estão gerando um lucro interessante, tendo essa linha nossa aqui, a nossa principal ponte de receita e vamos ver como é que está aqui. Está vendo? Está esvaziando rápido agora. Então, a gente tem que ficar atento para não começar a ter caminhões descarregados. O que eu posso fazer? Isso já vai ser o caso. Eu posso pegar esse veículo e colocar ele na outra linha. Transporte ele para a linha de comida. Agora, para manter o meu padrão de jogo, eu vou na linha de transporte de comida, está vendo? E vou colorir ele de amarelo. Então, você pode remanejar também seus veículos. Está vendo? É muito rápido. Eu sabia. Eu vacilei. Na verdade, aquela venda original que eu fiz de alguns caminhões estava certíssima. Então, esse cara aqui, vamos pintar ele de amarelo e vamos mover ele para food também. Beleza? Aí, a gente consegue equilibrando. Fica atento no gerenciamento das suas linhas, porque senão você vai estar deixando de lucrar por bobeira. Aqui, 500 mil. Maravilha. Maravilha mesmo. Enquanto isso, na cidade, providência, olha, 80%. O que significa que está na hora de eu começar a entregar comida em uma outra cidade também. porque senão a gente vai atender demais ali a demanda e vai começar até levar o prejú. Aí, o que seria o caso aqui? Uma opção, um trem. A gente pode fazer o que? Passageiros e carga até São Petersburgo para poder entregar comida e começar a avaliar as outras possibilidades. Aqui eu tenho madeira. Aqui, olha que interessante, madeira, tábua, ferramenta, Passadena. Outra linha potencial que pode ser bem lucrativa que eu acabei de ver aqui também. Então, como eu já falei, tem muitas outras opções que você pode explorar no mapa que você vai achar que vai gerar um lucro bem interessante para você. Mas, é isso. Eu espero que tenha gostado. Eu acho que... Eu estou chutando, deve ter 55 minutos de vídeo. Eu não vi, não vi. Eu vou olhar depois o tempo de vídeo que eu vou finalizar agora. Eu agradeço demais pela sua audiência. Espero que tenha sido útil. Se foi útil, por favor, curte aí, escreve o comentário, fala que te ajudou, porque aí eu vou saber que eu estou no caminho certo, beleza? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu! e aí, eu vou deixar e aí, eu vou deixar o próximo vídeo. E aí,